Pensei galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui da continuação da nossa série Minecraft sobre vivência E nesse vídeo eu vou mostrar algumas novidades interessantes pra vocês galera Vocês estão vendo ali o início do castelo, mas eu vou começar primeiro pelo rio Eu cavei aqui, né, bem, numa distância bem grande Vocês podem ver até onde dá pra enxergar, né Até lá na frente de onde vem o mar eu cavei e abri espaço pro mar entrar, né Pra fazer um rio e depois fazer o castelo Vocês podem ver que o castelo tá suspenso Dá pra fazer isso, dá tranquilo, não é tão difícil Depois eu mostro pra vocês direitinho como fazer Eu fiz umas vigas de sustentação ali, mas não preciso, né Vocês podem ver que meu castelo ele vai acima das nuvens, né Deixa eu ver se eu pego uma visão bem bacana pra poder mostrar o centro dele Aí galera, de dia dá pra ver melhor do que a noite, né Tem umas nuvens ali ainda passando Mas o castelo, a frente do castelo é extra pronta, né Já a frente São lá essas torres principais que são idênticas, tá Depois essas torres secundárias centrais As torres principais elas tem 56 blocos de altura E as torres centrais elas tem 63 blocos de altura Eu vou ensinar vocês a fazer, já deixei ali do outro lado Mais ou menos pronto, tá Aqui é o centro do castelo com a porta de entrada E o chão eu fiz de pedra e revestido de tapete verde Verde e linda É o tapete Vamos lá então Eu vou mostrar pra vocês Como construir as torres principais Se vocês estiverem se perguntando, é claro Se eu fiz isso aqui sozinho, é claro que não, né Eu tive aí algumas pessoas me ajudando durante algumas semanas aí E... Pra gente conseguir subir isso aí tudo, né Morri várias vezes fazendo isso, claro Porque depois você sobe lá em cima Você tem que tomar cuidado pra não cair Quando cai de lá de cima já é, né Bom, então Esse círculo aqui que eu fiz Pra eu mostrar pra vocês Essa torre principal Tem 56 blocos de altura E ela é 7 por 7 O que que significa? A lateral dela vai ser 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E todos os lados principais vão ser 7 também Esse daqui 7 Aquele ali 7 E o do centro 7 Pra poder formar uma ideia de círculo, né E aí depois você vem com dois blocos Um espaço pra baixo e um pra direita Volta mais dois Aí depois um sozinho Na diagonal outro sozinho Aí você vira E tem os mesmos dois blocos Depois na diagonal mais dois E volta pro 7 Tá? Aí a mesma coisa você vai fazer Dois, 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 um, 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 dois, 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 e 7 de novo De novo Dois, dois, um, 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 dois, dois, sete de novo Até fechar o círculo, tá? Fechou o círculo O que você vai fazer Você vai subir 55 blocos, tá? Esse já é o primeiro Você vai subir mais 55 Eu oriento vocês a subir 1 55 vezes E aí depois você vai descer E fazer o resto No mesmo emoji desse primeiro Que você subiu 55 vezes Então você não tem que ficar contando, né Agora eu vou mostrar a torre secundária Pra vocês Aí tá, tomar cuidado com a pele Né, aquele primeiro portão Só pra... Tem 37 espaços Entre essa torre primária E a torre secundária, tá? Vamos chegar lá na torre secundária A distância, né É 37 espaços A torre secundária Ela é um pouquinho mais fina, tá? Ela vai ter 63 de altura Vai ser um pouquinho mais alta Só que ela é um pouquinho mais fina E esse espaço entre as duas torres Tem 37 bloquinhos de espaço Então eu vou mostrar lá agora Como fazer a torre secundária E é claro que eu vou dar Fazendo as atualizações do castelo Eu vou mostrar pra vocês também Vou tirar aqui Eu coloquei aqui de lado Depois eu vou tirar Foi só pra mostrar pra vocês É mais ou menos o mesmo esquema da torre primária Só que é com 5 blocos na lateral 1, 2, 3, 4, 5 5 nessa lateral 5 nessa e 5 nessa E aí na diagonal vai ter só 2 bloquinhos 1 aqui e 1 aqui Formando essa diagonal Entre os 5 de lado, tá? 1, 1, 5 1 bloco, 1 bloco 5 Até fechar E aí a diferença é que essa Você vai subir 63 bloquinhos, tá? Pra poder ficar naquele Todo nível ali Aí Tendo feito a frente Eu vou mostrar o centro pra vocês também Mas tendo feito a frente Você vai fazer Esse bloco aqui De 137 de distância O mesmo que eu já falei lá na frente Bom galera Pra não ficar muito grande esse vídeo Eu vou finalizando aqui no próximo Eu vou mostrar outras partes Do nosso castelo pra vocês É isso aí galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo De Minecraft Survival A gente tá na continuação aqui Mostrando o castelo pra vocês Vamos ver por dentro É claro que eu não fiz tudo ainda Lembrando Esse Esse aqui é um tapete De Tapete verde lima Que eu coloquei Pra fingir que é grama Porque o nosso castelo Ele é Submerso Submerso não Ele é flutuante Ele tá acima do chão Mas daqui é a parte de dentro Do castelo Eu já mostrei pra vocês No vídeo anterior Como que faz essa torre Primária E a torre secundária Que é essa fininha aqui Torre primária Lembrando 56 blocos de altura Torre secundária 63 blocos de altura E essas colunas aqui Entre uma torre e outra E aquela ali Que eu vou continuar São 37 de distância Essa daqui também 37 de distância E você vai fazer A sua porta A mesma porta Que a gente fez aqui É a mesma Que a gente fez ali Só que ali a gente Cobriu Fez umas grades E os detalhes Você vai fazer De pedegui Colocando Dois Embaixo E um em cima Aí vai fazendo ali Até cobrir tudo Então Eu fiz alguns detalhes Fiz janelas Janelas tem Oito de altura E Três ou quatro Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Quatro de largura Tá Eu fiz uma Basezinha aqui É Tipo Uma Um janela Sei lá Um negócio assim E deixa eu tentar Mostrar de frente O castelo Pra vocês Bom Primeiro Vamos ter uma visão bacana Aqui né Da parte de dentro E olha só Agora A parte de frente Aqui do castelo Essa aqui É a visão vista de baixo Tá escurecendo Por isso que tá meio feio Eu não coloquei As tochas lá ainda Porque primeiro Eu vou construir o castelo Mas fica mais ou menos Dessa forma aqui Depois de tudo feito É claro que depois Eu vou passar pra vocês Todos os detalhes Mas a principal parte Já foi passada E aí tem que ter Bastante paciência E gente Pra ajudar Claro Senão Você vai demorar muito Pra fazer Fica aí Pessoal Com mais um vídeo Pra vocês Obrigado a todos Por terem assistido Se inscrever aí no canal Pra você ficar por dentro De todas as atualizações Muito obrigado a todos Galera Valeu Tchau 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 Obrigado.